Olá, minhas amigas e amigos taurinos e taurinas, estou aqui para fazer a previsão semanal para vocês para o mês de janeiro de 2022. Que seja um ano abençoado, que seja um ano de fartura, que seja um ano próspero aí para todos vocês. Ok, taurinos? Vamos começar aqui com a energia central de vocês, o que está passando no momento, o que está acontecendo. Vamos ver trabalho e dinheiro para vocês, como que vai estar nesse mês de janeiro. Vamos ver o amor, como que vai estar o amor para vocês e um conselho para a vida pessoal, para vocês aí nesse mês de janeiro. Vamos tirar também um conselho aqui, um cartinho, um recato, um comunicado, algo que vocês precisem saber nesse mês. Ok? Vou deixar aqui para depois ler para vocês. Vamos começar com a energia que vocês estão no momento. No momento vocês estão com uma energia bem parada, vocês estão parados, vocês estão deixando que a vida leve vocês. É como se tivesse uma estrada na sua frente, você está vendo que existe uma estrada, você está vendo que aquilo vai te levar a algum lugar, você está vendo que aquela estrada vai te levar no seu objetivo, mas você pegou uma cadeira, sentou e está só observando a estrada. Você não sai do lugar, você não dá um passo, você não percorre por essa estrada para que você chegue no seu objetivo. É como se você estivesse esperando, esperando que aquela estrada se movimentasse enquanto você fica parado. É como se você esperasse que o seu objetivo viesse até você e não você ir até o seu objetivo. Então cuidado, às vezes vocês estão parados demais, vocês estão estacionados demais em alguma coisa e é preciso seguir em frente, é preciso se levantar, sacudir, por mais difícil que seja dar o primeiro passo, por mais difícil que seja a caminhada, é preciso que vocês façam essa caminhada, é preciso que você percorra essa estrada para que você chegue no seu objetivo. Nem que seja um passo de cada vez, nem que seja um pouquinho por dia você percorrendo essa estrada, logo você chega no seu objetivo. É muito melhor você ir aos poucos, mas você ir se aproximando do seu objetivo, do que você ficar esperando, você ficar parado, parado, esperando que as coisas venham até você. Quanto mais você fica parado, quanto mais você fica parada, mais as coisas demoram para acontecer. Mas se você der um passinho ali por dia, um passinho por vez, por mais que pareça que você não está saindo do lugar, com o tempo você vai ver o tanto que você evoluiu, o tanto que você percorreu daquela estrada. Então é importante que esse mês vocês se movimentem, que vocês não fiquem tão parados, que vocês não fiquem tão sossegados que nem vocês estão com os objetivos. Então se você tem um objetivo, se você tem uma meta, comece a trabalhar por ela, comece a percorrer essa estrada para que você chegue no seu objetivo, ok? Vamos ver trabalho para vocês, como que vocês estão. No trabalho vocês precisam buscar um pouco mais de conhecimento e vocês estão com boa short, tá? Então no trabalho de vocês, chegou o momento aí de colocar os planos, as metas de vocês no trabalho, também em prática, tá? Chegou o momento de tirar projetos do papel. Às vezes você tem um projeto de vida, às vezes você tem um projeto no seu trabalho que só está no papel, que só está ali começando a acontecer, chegou o momento de colocar em prática. Você que tem planos, você que tem metas, você que tem objetivos no seu trabalho para esse ano, comece a trabalhar nisso porque vocês estão com boa sorte nesse mês de janeiro. Então se você tem um projeto, se você tem algo a apresentar para a empresa, se você tem algum projeto, alguma coisa para propor para a empresa onde você trabalha ou entrar em uma empresa que você deseja, chegou o momento de colocar em ação, tá? Chegou o momento de você ir atrás, chegou o momento de você tirar as âncoras que te prendem e seguir em frente aí no trabalho porque pode vir novos projetos. E são projetos grandes, projetos aí abençoados. Vocês estão com boa sorte. Quem está procurando trabalho também está com boa sorte para conseguir nesse mês de janeiro. Então vá à luta, vá atrás que provavelmente vocês consigam coisas boas nesse mês de janeiro. Ok, taurinos? Vamos ver o amor para vocês. O amor, aí vocês estão com uma certa dificuldade no amor. Muitos aqui estão com uma dificuldade de confiar em alguém, tá? Vocês estão aí com uma certa dificuldade de até se entregar para um relacionamento. Quem está solteiro ou solteira. Vocês estão com uma certa dificuldade de achar que as pessoas são fiéis, são leais a vocês. Então cuidado com esse sentimento, tá? Muitos aqui estão criando dificuldade. Para uma maioria, tá? Não é para todos, mas para uma maioria que está solteiro ou solteira, tem algum amigo, tem alguma amiga interessada em vocês, tá? Tem uma pessoa que já está no seu círculo de amizade, já é uma pessoa que está aí meio que conversando com vocês, meio que, sabe? Ali já no seu círculo de amizades. Então se você está solteiro, se você está solteira, observe mais entre os seus amigos, entre as suas amigas, quem que está aí próximo. Às vezes a pessoa já está aí no seu caminho e você não percebeu, tá? Você achando que está difícil, que está complicado arrumar alguém, mas às vezes você não está observando as pessoas próximas a vocês, tá? Quem já tem alguém ao lado, quem já tem um parceiro, quem já tem uma parceira, cuidado com vocês criarem dificuldades, tá? Cuidado com vocês criarem obstáculos entre você e a pessoa amada, tá? Então tome bastante cuidado para que você não crie obstáculos, para que você não crie barreiras, para que você não crie dificuldades no relacionamento. Então siga em frente, siga firme, siga forte, mas não coloque barreiras, não coloque obstáculos no seu relacionamento para que tudo dê certo, ok? Vamos ver agora a vida pessoal de vocês. Cuidado com fofocas, cuidado com intrigas, cuidado com energias um pouco mais pesadas, tá? Na vida pessoal de vocês. Porque pode ter aí fofocas, pode ter intrigas, pode ter pessoas aí querendo envenenar vocês. Então cuidado com as pessoas, tá? A espiritualidade vai livrar vocês de uma grande traição, tá? Não é traição amorosa, é traição assim, ou no seu ambiente de trabalho, ou de vizinhos, colegas, parentes, pessoas próximas, tá? Aquela pessoa às vezes que você confia, aquela pessoa que você acha que é seu amigo, que é sua amiga, que é uma pessoa boa, às vezes não é. E a espiritualidade vai te ajudar a se livrar dessa energia, mas tome cuidado. Não confie demais nas pessoas, não fique confiando, achando que todos são seus amigos, que todas são suas amigas, que as pessoas não têm maldade, porque muitas têm sim, tá? Então cuidado com confiar demais. Também acredite mais na espiritualidade, se apegue um pouco mais à sua espiritualidade, independentemente da sua fé, da sua religião, da sua crença, se apegue um pouco mais à sua espiritualidade, faça algo que te conecte ao seu espiritual, seja acender uma vela para o seu anjo da guarda, seja uma oração, seja uma reza, seja uma simpatia, seja um banho, enfim, cada um na sua realidade, mas faça algo para se apegar ao seu lado espiritual nesse mês de janeiro. Ok, taurinos? E vamos ver o conselho que saiu aqui para vocês. A vida é como um jogo de damas, onde se tem que perder algumas coisas para obter outra. Então às vezes você tem que perder um pouquinho daqui, perder um pouquinho dali, para ter algo novo, tá? Então às vezes você está aí com coisas antigas, coisas paradas, tá? No seu coração, na sua vida, e chegou o momento de colocar para andar, chegou o momento de se desapegar, chegou o momento de percorrer a estrada, tá? Então esse é o conselho para vocês nesse mês de janeiro. Ok, taurinos? Então era isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.